Sejam bem-vindos à nova temporada do Léo Fora da Caixa. Vamos conhecer tudo sobre essas ferramentas logo após a vinheta. Agora vamos tirar da caixa a Serra Circular Oryx SCO185. Na embalagem vem o Manual de Instruções em Português, a Serra Circular, o Guia para Corte, a Chave para Troca do Disco e um Disco para Corte em Madeira de Uso Geral. A SCO185 da Oryx foi projetada para trabalhar com discos de 185 mm, o famoso 7 1⁄4. Ela tem 1.050 watts de potência e está disponível nas versões 110 e 220 volts. Ela também possibilita cortes em chanfro, já que tem a regulagem de ângulo lateral. E também possui a trava de acionamento contínua, evitando fadiga na hora de acionar a máquina. Venha para o Léo e encontre essa e muitas outras ferramentas para o seu projeto. Um forte abraço e até o próximo Léo Fora da Caixa.